Olá, minha gente, estamos de volta aqui no nosso Dialoga Ribeirão. As eleições institucionais, quer sejam para os parlamentos, tais como câmaras de vereadores, assembleias legislativas e congresso nacional, com os deputados e senadores, ou mesmo para os cargos do executivo, prefeitos, governadores e presidente da república, são sempre um novo desafio para o PT. Os cidadãos, os eleitores, as eleitoras, enfim, as pessoas, anseiam eleger os melhores candidatos, mas principalmente ter um bom projeto em que possam confiar e que possam apoiar. Por isso, nossa prioridade será de apresentar soluções inovadoras e execuíveis para os problemas da cidade e do campo, alinhadas com os estados e com o país e articuladas com os setores progressistas da sociedade. Um bom programa de governo é essencial para se ter uma campanha de alto nível, com debate político de qualidade e propostas que realmente melhorem a vida da população. Construir um programa de governo e uma proposta de atuação parlamentar são funções primordiais do Partido dos Trabalhadores. E desafios também se traduzem em oportunidades para ampliar espaços, para construir relações com os vários setores sociais e políticos e fazer uma análise profunda da conjuntura. Uma proposta de atuação parlamentar e um programa de governo devem apresentar em conjunto medidas que respondam aos problemas reais da população e que sejam viáveis. Também é um instrumento eficaz para alcançar a vitória nas eleições e criar as condições iniciais para uma boa gestão no executivo e no legislativo. É a hora de apresentarmos de forma clara as nossas bandeiras de luta, as propostas para a sociedade e os nossos compromissos políticos. Nas duas vezes em que o PT governou o Ribeirão, a cidade se tornou um importante laboratório de políticas públicas no país, na saúde, na educação, cultura, nos programas para a infância e a juventude e nas políticas de parcerias. Agora, o modo petista de governar precisa dar uma nova contribuição a Ribeirão Preto e ao Brasil, com o nosso jeito diferente, criativo, de fazer política, com muita democracia e participação popular, como foi, por exemplo, a experiência bem-sucedida do orçamento participativo. Temos novos e importantes desafios pela frente. É fundamental a sua participação. Não importa se você é filiado ou não ao Partido dos Trabalhadores. Venha com a gente construir esse grande projeto de cidade, de estado e de país. Traga a sua proposta e vote naquelas que você considerar boas para você, para a sua família e para a sociedade. Juntos, vamos tecer muito mais do que um plano de governo, uma proposta de atuação parlamentar. Do melhor da gente, sairá um sonho real de uma sociedade mais progressista, mais moderna e mais humana, mais justa, portanto, e mais acolhedora. Conto com cada um e cada uma de vocês. Vamos dialogar. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar.